A Batida do Seu Coração Mãe África, na Bahia, no Pelourinho, a procissão, mãe, menininha, filho da Bahia, do Rio Vermelho, em Fevereiro, salve a rainha. Vem saudando toda a raça, evocando a sua crença, nas ruas, pelas praças, contra a violência. Com a malemolência do baiano swingando, na Lapa, com a malemolência do baiano, na Palma, com a malemolência do baiano, na Lapa. Com a malemolência do baiano A Batida do Seu Coração A Batida do Seu Coração A Batida do Seu Coração Mãe África Mãe África Na Bahia, no Pelourinho, a procissão, mãe, menininha, filho da Bahia, do Rio Vermelho, em Fevereiro, salve a rainha. Vem saudando toda a raça, evocando a sua crença, nas ruas, pelas praças, contra a violência. Vem saudar Com a malemolência do baiano swingando, na Lapa, com a malemolência do baiano, na Palma. Vem saudar Com a malemolência do baiano, na Lapa, com a malemolência do baiano. Com a malemolência do baiano, na Lapa, com a malemolência do baiano, na Lapa, com a malemolência do baiano. Com a malemolência do baiano. Com a malemolência do baiano, homem, menina, menina. Tapa do frio házinh eat.